Salve galera, beleza! Halkinares, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero All Tech Aberration. Galera, no capítulo de hoje eu vou ver se eu consigo domar algum bicho para pegar frutinho ou algo do gênero, porque não saíram três startups da Gabi, né? Você imagina que se a gente perde aqui um bicho que já começou a série com a gente não está jogando ainda, né? Eu já entrei aqui, as coisas já estavam um pouco andadas. Eu quero ter um pra mim aí para manter o risco, sei lá, de eu perder e acabar, né? Ele deu um bicho que nem tive participação nenhuma para domar. Então beleza, não estou vendo bicho nenhum aqui. Comigo aqui está o Thiago e a Gabi, tá galera? Fala galera! E aí pessoal! Então é isso aí. Para quem não sabe aqui, acabou de entrar o evento de Natal no momento que estou gravando aqui. E aí acabamos que demos uns troidinos aqui. Porque toda vez que entrar esses eventos aí você tem que destruir os dinos do servidor para estartar o evento, né? Então beleza! Ah, essa aqui é uma trapzinha que eu fiz. Essa trapzinha aqui foi no seu capítulo ou não lembro? Eu. Foi no seu capítulo, mas foi essa trapzinha galera. Trapezinha aqui para pegar uns bichinhos. Vamos ver se for alguma coisa por aí. Tem algum bichinho por aí galera. Mas por enquanto não estou vendo nada ainda. É estranho né? Tem nenhum bicho aqui ainda perto? Acabei de achar. Acabei de achar. Ai ai ai. Agora não está tudo. Quem é que tem você? Ah, você está indo de Ravejo. Está procurando a pele e ela está de Ravejo. Por que é que você tem um Ravejo e ele... É. A gente fica jogando Arque Eterna, para quem sabe a gente está fazendo um canal da Gabi lá. Está jogando Arque Eterna galera. Um arquezinho lá com o mod só para dar aquela brincadinha mesmo. Aí lá o personagem anda muito rápido e a gente acaba acostumando né? A gente acaba fazendo tudo a pé. Beleza, então vamos dar uma voltinha aqui e ver o que a gente pode achar por aqui. Olha galera, deu uma descidinha aqui no rio. Eu achei um Diplodocus que ele tipo, está muito verde. Não é possível que isso aqui não seja do evento cara. Tipo, ah, é berrante mas... Essa cor verde assim... Aí ele vai começar a empurrar. Sai, sai. Essa cor verde com certeza é do evento. Está muito verde. Eu não sei direito aqui quais são as cores que vão ter esse evento. Quem quiser ver tem. É, eu fiz um vídeo lá mostrando exatamente... Exatamente, mas bastante coisa a respeito do evento. Dá uma passadinha lá e vocês vão ver tudo aí. Como está essa atualização do evento. Então beleza. Será que a gente consegue achar aqui mais do evento né? Aqui galera. Achamos também um Carquinos do evento. Olha que bacana isso. Olha isso aqui galera. Tá com as cores natalinas né galera. Tudo verde com a barriga vermelha. Nossa que show né. É. Prisamente a gente não tem de recurso para domar um negócio desse. Mas um dia enteremos. Vai ser muito bacana hein. Então beleza. Continuar aqui a busca pelo nosso Triceiratops. Caraca galera, está voltando aqui para baixo. Olha isso aqui. Um antigacha não é? Nossa, que top Aqui parece que elas não são do Mavis, né? Não Você acessa o inventário dela Coloca o carvão que o Raptor Claus deu Ah, você consegue abrir o inventário dela? Sim, você acessa o inventário Coloca o carvão que o Raptor Claus deu Aí ela vai te dropar um cristal Esse cristal pode ser aqueles mini bichinhos Que eu falei no vídeo lá Ou pode ser um item muito bom Mas se você botar qualquer coisa, não vinha nada? Não sei Eu sei que pra dar os bichinhos Tem que ser carvão E ela é mó rápida, né? Nem aceita Olha o Halk, os escorpiões de invento Cadê? É no meu nome Nossa, olha isso aqui, galera Ah, não, vou ter que pegar esse corpinho Mudou o foco do bichinho Ah, galera, olha isso aqui, cara O rato matou Ah, o rato matou, galera Tá, não mudou o foco do bichinho O Gabi Oi Você viu o espino vermelho? Oh, meu Deus O que? A gente vai ter que ver isso, galera Aonde você tá indo? Olha o Dudu verde com o neg em vermelho Olha uma ovelhinha aqui Olha o Raptor, Rau Ah, mas o Raptor me desmontar Ai, Ravager O do evento? Sim O Raptor ou o Ravager? Ravager Tocor Nossa, galera, olha aquilo Que da hora, cara, esse Ravager Tem trefe? Ai Não sei o que eu fiz Ai, 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 me desmontou Uai, me desmontou também? Como assim? O Raptor Ó, eu tirei o Raptor de perto lá, pode pegar O Ravager vai falecer Pega o espino Vai falecer Tá, tu tá com o espino aqui? Não, eu tô longe O Raptor corrompado com o Ravager não dá muito certo, não Tá, o... O Raptor saiu fora já Vou pegar o espino Ele é o líder, esse aqui É 60, Zé É 60 Eu vou tomar isso aí, cara Se eu me ajuda a matar os outros aqui, ele tá grado na sua parede Só que eu tô tomando muito dano nessa vez, Zé A pessoa ajuda, rápido Aí, o espino é de boas Ó, ele agrada ali na parede, tu consegue atirar nele sem ele nem sair daí Tá, só que quando ele for cair, ele vai começar a correr, né? Quando eu derrubei o meu, eu derrubei assim, Ravager Essa parede aí, ó, ó, ó o bicho que tá fazendo com essa parede, cara Quando eu derrubei o meu, a galera viu o bicho, foi assim, agrada na parede A moscatinha vai ser muito alta aqui pra vocês, né, galera Vou dar uma mexidinha aqui, rápido Mata aquele Raptor pra cá, né? Ok Essa vez ele é muito bonito, não tinha como Olha isso aqui, cara Beleza Então, acho que o Triceratis vai ter que ser pra outro vídeo aí, porque... O evento, você sabe, né? Quando você começa a ver os bichinhos coloridos, você vê as coisinhas novas, é muito legal, né, cara? Que lindo Nossa, espinha também Vermelhão, super bonito Ok, eu vou matar uma ovelha pra depois poder usar a caneta É verdade Caraca, o bicho tá parado é que eu não sei aqui, uma de sangue aqui, né? Eu achei também um Dodô, todo verde com o Nair vermelho E a respeito dos bichos albinhos, como é que... Aí, já tá correndo Ah, para, 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 para Eita, aí Caraca Nossa, que jibri, que jibri Oi? Para, para, para Na água não, não boia, não boia Ele tá boiando, meu Deus Se ele cair agora, ele morreu Não para ele não, não para ele não Ah, dá pra sair aqui agora, cara? Aí, ó Nossa O poder da pata do Spinoza, mano Olha isso aqui, mais um passo e ele tinha ido pra água, hein, galera? Caramba Você conseguiu pegar as carlinhzinhas lá de jovelha? Peguei Tá bom, então Vamos pegar aqui e jogar na... Peguei aqui? Como é? Tem Você fez, né? Eita Vamos pular aqui Nossa, a iski hoje não tá em dia Quando você dá quatro pulos e não consegue subir, você vê que o negócio tá feio Então, beleza, vamos ver aqui Oh, não fica na minha frente aí, senão eu não consigo Ah, galera, teve isso aqui também, né? Os specs agora... Eles estão... Aumentaram a quantidade, né? Olha a carne... Carne cozida aqui, ó 50 num slot só Acho que a carne crua tá 40, né? 40 Tá 40 Tem bastante coisa que mudou aí também O arco tem visualizações bem bacanas Bem bacanas mesmo Beleza, então Aquele cortezinho aqui Que é até as carnes ficarem prontas Beleza, galera Peguei as carnes Vou colocar aqui Deixei um tempinho correr, né? E cadê... Aqui Vamos ver Vai ser nível baixo Então vai tomar até... Bem rápido Vai comer uma carne só Já tinha quase tomado Uma carne só, galera Lembrando que aqui é 5x, tá? E aí, nosso novo Havage Olha que legal, hein, galera? Você vê umas cores assim do evento Acaba de entrar no evento Não tem como, né? Você tipo, põe essas cores E você fala Nossa, eu vou ter que pegar esse bicho Não tem como, cara Então é isso aí Levar aqui pra base, né? Pra bicho ficar seguro Nossa, o portão atravessou ele, cara Aí A gente tá lotado de Havage Aqui, né? É vingança É, hein? Então é isso aí, galera Se curtiu aí Deixa aquele like Compartilha o vídeo E se inscreva no canal Na passagem também No canal do Gabi E é isso aí, então, galera Valeu, falou Fui